Salve galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo, mais uma venda que eu estou realizando através do Marketplace Dessa vez eu vou vender aqui esse Playstation 2 que é o modelo branco E o console segue desbloqueado, controle original branco, está um pouco amarelado devido ao tempo de uso dele Mas o RetroBite aí vai deixar ele 100% O console tem uma marquinha aqui, parece que ele teve uma queda Mas tirando isso, o console funcionando aí 100% Funcionando perfeitamente os controles 100% Então está aí um game funcionando, um game top mesmo Apertar aqui, pressiona o triângulo, vai com o GTA aí Vários jogos né Então ó, controle funcionando 100% né E acompanha também o memory card original Tem a fonte original, os cabos originais São três controles Dois originais né O branco e o preto Esse daqui que é paralelo, mas funciona perfeitamente Deixa eu só dar um cacete nessa veinha aqui Como vocês veem que está tudo funcionando certinho Ó, dinheirinho 15 conto ela tinha, 15 dólares Bom, vou testar aqui um outro game para vocês ver o console aí funcionando É o console desbloqueado como vocês podem ver Vou testar aqui um outro game rapidinho Vou testar esse Cassio Levani aqui É o console para colecionador Matrix lá ó Agora foi Bom galera, testando aqui outro game agora Estou testando aqui o Castlevania Castlevania, Curse of Darkness Então tá aí, é um game funcionando aí certinho Um game funcionando perfeitamente Mais um item para coleção mesmo né Memory card e tudo Vou apertar o start aqui Ó Lógico né Da câmera Funcionando tudo ok Então galera, vou ficando por aqui Era mais para mostrar mais para você aí Esse item de coleção Que vai para venda Se tiver interesse o link vai estar na descrição E é isso aí Valeu e fui Até o próximo vídeo com mais vendas aí no Marketplace E aí E aí